Oh, 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 clareia Oh, 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 incendeia Oh, 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 clareia Como por encanto aconteceu Um amor assim nunca se viu E vai! Deus, Jesus, meu coração Quando eu te vi Peço por favor, não diga não Tudo que eu tenho é pra te dar Se você pedir pra eu buscar Vou lá, vou lá, vou lá Eu vou já Vou lá, vou lá, vou lá Eu vou já Vou de navio, de avião e vou de trem Eu tô na terra, tô no ar, tô na maré Mas tudo isso porque sei que o nosso amor já é Vou de navio, de avião e vou de trem Eu tô na terra, tô no ar, tô na maré Mas tudo isso porque sei que o nosso amor já é Chalala, com você não quero só ficar Chalala, chalala, quero você pra namorar Oh, 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 e vem soltando a voz comigo aí Oh, 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 oh Não, tudo que eu tenho é pra te dar Se você pedir pra eu buscar Vou lá, vou lá, vou lá, eu vou já Vou lá, vou lá, vou lá, eu vou já Vou de navio, de avião, eu vou de trem Eu tô na terra, tô no ar, tô na maré Mas tudo isso porque sei que o nosso amor já é Vou de navio, de avião, eu vou de trem Eu tô na terra, tô no ar, tô na maré Mas tudo isso porque sei que o nosso amor Xalalalalala, xalalalalala, xalalalalala Com você não quero só ficar Xalalalalala, xalalalalala Quero você pra namorar Xalalalalala, xalalalalala Com você não quero só ficar Xalalalalala, xalalalalala Quero você pra namorar Vou de navio, de avião, eu vou de trem Eu tô na terra, tô no ar, tô na maré Mas tudo isso porque sei que o nosso amor já é Vou de navio, de avião, eu vou de trem Eu tô na terra, tô no ar, tô na maré Mas cadê você, solta a voz e diz Xalalalalala, xalalalalala Com você não quero só ficar Xalalalalala, xalalalalala Quero você pra namorar Xalalalalala, xalalalalala Com você não quero só ficar Xalalalalala, xalalalalala Quero você pra namorar Xalalalalala, xalalalalala Com você não quero só ficar Só no swing, juntando vocês aí, né Começando a aquecer a garganta de vocês Vou puxar mais uma pra gente cantar junto Que começa assim, ó Diz assim Eu, amor, o camaleão Diz aí pra mim Trocou sua pele sensual e colorida Pra ficar mais bonito E daí, meu bem Você pode gritar Que beijo bom Eu quero você pra mim Vou me esquentar mais um pouquinho Cadê você? Choca pra cima, sai do chão, bebê Dê um grito aí Lê, lê, lê Diz Quero ver você dançar E responder Diz aí Dê um grito aí Faça a festa pra valer Lê, lê Quero ver você dançar Quero relaxar E responder Te amo Te amo, te amo Vem Eu, amor, o camaleão se apaixonou Trocou sua pele sensual e colorida Pra ficar mais bonito na avenida E daí, meu bem Você pode gritar Que beijo bom Eu quero levar você pra mim Tu és Quero começar a sentir Choca a mão pra cima e diz Dê um grito aí Lê, lê Quero ver você dançar Quero relaxar E responder Diz aí Te amo, te amo Dê um grito aí Faça a festa pra valer Quero ver você dançar Quero relaxar E responder Vamos assim agora Como é que é? Diz aí Comigo Amor Que saudade de você Vem me ensina a perceber Os segredos desse amor Pequena Quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você O segundo é você que faz mirar O meu mundo Diz aí, mei E bota fogo na Pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não me diga não Como é que é, diz aí E pra ficar tudo perfeito Vem ver essa paixão Uma lancurinha só Começa a esquentar Joga essa mão pra cima Diz aí pra mim Boa, boa, vai Quero ter os seus amassos Vem voando pra me ver Boa, boa Vem direto pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho E eu não vivo sem Cadê? Joga pra cima e diz Amor E vem comigo aí Amor Que saudade de você Vem me ensina a perceber Os segredos desse amor Pequena Quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Um segundo É você que faz virar Eu deixo a galera Eu quero ouvir você E bota fogo Diz aí Pra aquecer E já não temos mais saída Não me diga Não me diga não Como é que é? Diz aí E pra ficar Diz Vem viver Uma lancurinha só Joga a mão pra cima Sai do chão Cadê você? E boa E boa Quero ter os seus amassos Vem voando pra me ver Boa, boa Vem direto pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho E eu não vivo sem Joga pra cima Cadê você? Lá 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 Vamos assim Esse eu tive o prazer de gravar Vem comigo assim Só Me sinto só E sou sentindo a falta do teu calor Ei Venha pra cá Esquece tudo e me veja com sede de amar Só, me sinto só Estou sentindo a falta do teu calor Ei, venha pra cá Esquece tudo e me veja com sede de amar De vez em quando eu posso ser ator E um pouquinho te enganar Pra não ficar sentindo tanta dor E eu também poder te machucar Vem, eu sou seu amigo Vem, fica comigo Só, de vez em quando eu fico só Cadê você? Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Ah-ah-ah, ah-ah-ah Oh-oh-oh, oh-oh-oh Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah Só, me sinto só, estou sentindo a falta do teu calor Ei, venha pra cá, esquece tudo e me veja com sede de amar De vez em quando eu posso ser ator, e um pouquinho vou te enganar Pra não ficar sentindo tanta dor, e eu também poder te machucar Vem, eu sou seu amigo, vem, fica comigo Só, de vez em quando eu fico só, cadê? Joga pra cima e vem Figura bem, ozão E a galera pra dentro das cordas Vamos começar a se ajeitar aqui Já deu a equilibrada Eu gostaria de fazer o pedido que eu sempre faço Como faz tempo, né? Faz tempo pra caramba que eu tive aqui Tô feliz e muito por tá voltando aqui com a pimenta Eu espero que vocês se acabem aí embaixo Do que depender da gente Pedido, primeiro pedido É evitar de tá rodando latinha de cerveja lá em cima E molhando todo mundo em volta Porque isso gera confusão E quem se molha fica todo peguento E mulher não gosta de homem peguento, não Mulher gosta de homem cheiroso Peguento de jeito nenhum E evitar de tá pegando a menina pelo cabelo Puxando pra beijar Tenha fé em Deus Cês vão ter quatro dias pra namorar E todo mundo tá afim de beijar na boca aí embaixo Então, não precisa esse desespero todo Não mais Eu tô aqui é pra tirar o couro de vocês, né? Galera pra dentro das cordas Vamos se ajeitando Agradecendo aqui, né? Mandando um grande abraço pra galera do É Manel Cedês Que o outro corpo tá gravando Alex Cedês também que tá gravando Agradecendo a presença de meu amigo Meu amigo Nelinho O nosso prefeito Raibundo já tá aqui em cima do trio com a gente A galera da Fago Ao grupo Cordeiro de Freitas A Raiane Floricultura A galera dos sites que tão cumprindo a festa aqui também, né? Russasnet.com.br na área No mais No mais Desejo pra vocês uma boa noite Eu espero que vocês escutam bastante Pra mim, como eu falei, é um prazer muito grande estar voltando aqui Com fé em Deus pra botar o pé pra não sair mais, hein? Vamos sim, bora comigo Joga pra cima, sai do chão e vem A gente já pode começar a esquentar isso aqui, né? Como eu sempre falo, meu lema é tirar o couro de vocês Se vocês cansarem Vocês chegam aqui do lado do trio e pedem pra que eu dê uma aliviada Mas se vocês não pedirem Meu esquema é assim, ó Vamos embora aqui! Tem firmeza nativa na área, meu irmão Pega fogo, tá na boca do povo Pimenta, pimenta, arrebenta de novo Pega fogo, tá na boca do povo Pimenta, pimenta, arrebenta de novo Pega fogo, tá na boca do povo Pimenta, pimenta, arrebenta de novo Eu sou tão ardente, eu sou pura semente No fogo do amor, nos olhos sou água de mar Deixando rolar o prazer do calor Na boca eu sou tão ardente, eu sou pura semente No fogo do amor, nos olhos sou água de mar Deixando rolar o prazer do calor Na vida eu sou seu carnaval, agitando geral Pra te esquentar, no fogo e no auê da galera Solte o grito de guerra, pimenta chegou No fogo e no auê da galera, solte o grito de guerra Pimenta chegou Pimenta, pimenta, arrebenta de novo Pega a força na boca do povo Pimenta, pimenta, arrebenta de novo Pega a força na boca do povo Pimenta, pimenta, arrebenta de novo Pega a força na boca do povo Pimenta, pimenta, joga pra cima e vem Vem comigo Na boca eu sou tão ardente, sou pura semente No fogo do amor, nos olhos sou água de mar Deixando rolar o prazer do calor Na boca eu sou tão ardente, sou pura semente No fogo do amor, nos olhos sou água de mar Deixando rolar o prazer do calor Na vida eu sou seu carnaval, agitando geral Pra te esquentar, no fogo e no auê da galera Solte o grito de guerra Pimenta chegou No fogo e no auê da galera Solte o grito de guerra Pimenta chegou Pega a força na boca do povo Pimenta, pimenta, arrebenta de novo Pega a força na boca do povo Pimenta, pimenta, arrebenta de novo Pega a força na boca do povo Pimenta, pimenta, joga pra cima e vem Quero começar a sentir a galera Joga a mão pra cima, bate na palma da mão aí E diz aí E ô, diz aí E como é que é? E ô, diz aí Vamos embora que tem pimenta nativa na área, meu irmão Na Bahia se planta alegria Tudo de bom acontece e faz Você se encantar Na sua horta de amor Nasceu o seu alto astral E sinto inativa Tua cara gé E também aqui é moça Joga pra cima que pega Tem pimenta, tem pimenta Tem pimenta, tem pimenta Me faz adentro Me faz adentro No mundo é que tem pimenta Eu quero paz, paz, paz Oh, 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 oh Tem pimenta, oh Me pimenta Me pimenta, oh Tem pimenta Me faz adentro No mundo é que tem pimenta O telefone é que tem pimenta Oh, 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 o telefone é que tem pimenta Oh, 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 o telefone é que tem pimenta Mais, mais, mais Mais, mais, mais Oh, 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 oh Tem pimenta, oh, oh, o telefone é que tem pimenta Tem pimenta, oh, oh, o telefone é que tem pimenta Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Vem, não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada Brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída E a galera joga a mão pra cima Sai do chão aí Chora, me liga, implora Feche de louco, vai Tá ficando bonito Chora, me liga, implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu vou pra te procurar Chora, me liga, implora Feche de louco, vai De onde sou louco Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu vou pra te procurar Quem sabe um dia eu vou pra te procurar Tá tudo tranquilo aí, macho, não? Rapaz, a galera tá chegando, tá ficando bonito, hein? Vou puxar uma música nova, nossa O nome dela é Sai Daí É a cara da pimenta e tem que jogar pra cima Se segura, galera, que lá vai madeira O sol me contou que a lua é tão bela a lua Quando quer chamego Dizem que em seus braços Fiquei empolgado E sai, joga essa mão pra cima E sai daí, sai daí que eu vou passar Sai daí, sai daí, sai daí que eu vou passar Sai daí, sai daí, sai daí que eu vou passar Me batuqueiro, tem me batucada Tô nem aí, vou me jogar de golpe e alma Você chamou, eu voltei nessa levada Então segura, joga essa mão pra cima e vem Tá que tá, tá que eu quero me malar Sai daí, sai daí, sai daí que eu vou passar Tá que tá, tá que eu quero me malar Sai daí, sai daí, sai daí que eu vou passar Sai daí, sai daí que eu vou passar Sai daí, sai daí, sai daí que eu vou passar Sai daí, sai daí que eu vou passar Sai daí, sai daí, sai daí Joga pra cima e vem O sol me contou que a lua é tão bela a lua Quando quer chamego Dizem que em seus braços Fiquei empolgado Fiquei empolgado e saí dizendo O sol me contou que a lua é tão bela a lua Quando quer chamego Dizem que em seus braços Fiquei empolgado e saí Joga pra cima e vem Sai daí, sai daí que eu vou passar Sai daí, sai daí, sai daí que eu vou passar Sai daí, sai daí, sai daí que eu vou passar Tem batuqueiro, tem, tem batucana Tô nem aí, vou me jogar de corpião Você chamou, eu voltei nessa levada Então segura que lá vai a madeirada Sai daí, sai daí, sai daí que eu vou passar Sai daí, sai daí, sai daí que eu vou passar Sai daí, sai daí que eu vou passar Sai daí, sai daí que eu vou passar Sai daí, sai daí, joga aí que eu vou passar Joga a mão pra cima, sai do chão, cadê você? Cadê você? Eu tô na rua, na lua, no mar, na ladeira Eu tô na sua, quero te encontrar, porpeira Tô na rua, na lua, no mar, na ladeira Eu tô na sua, quero te encontrar, porpeira Eu vou sair, vou passear, tudo pode acontecer Em meu bem, se eu te encontrar, seu carinho, eu vou querer Vou sair, vou passear, tudo pode acontecer Em meu bem, se eu te encontrar, seu carinho, eu vou querer Eu tô na lua, na lua, no mar, na ladeira Eu tô na sua, quero te encontrar, porpeira Eu tô na lua, na lua, na lua, na ladeira Eu tô na sua, quero te encontrar, porpeira Eu vou sair, vou passear, tudo pode acontecer Em meu bem, se eu te encontrar, seu carinho, eu vou querer Vou sair, vou passear, tudo pode acontecer Em meu bem, se eu te encontrar, seu carinho, eu vou querer Vem cá, bacana, assim, você me ama Eu vou nessa, tô ficando, não dá pra te passar Vambora nessa, que é legal, vambora nessa Joga essa mão pra cima, que eu quero te ver Eu tô na lua, na lua, no mar, na ladeira Eu tô na sua, quero te encontrar, porpeira Eu tô na lua, na lua, na ladeira Eu tô na sua, quero te encontrar, porpeira Eu vou sair, vou passear, tudo pode acontecer Em meu bem, se eu te encontrar, seu carinho, eu vou querer Eu vou sair, vou passear, tudo pode acontecer Em meu bem, se eu te encontrar, seu carinho, eu vou querer Vem cá, bacana, assim, você me ama Meu coração, não dá pra te passar Vambora nessa, que é legal, tá com a cabeça Cadê, russas? Joga essa mão pra cima Eu tô na lua, na lua, no mar, porpeira Eu tô na sua, quero te encontrar, porpeira Eu tô na lua, na lua, no mar, porpeira Eu tô na sua, quero te encontrar, porpeira Eu vou sair, vou passear, tudo pode acontecer Em meu bem, se eu te encontrar, seu carinho, eu vou querer Eu vou sair, vou passear, tudo pode acontecer Em meu bem, se eu te encontrar, seu carinho, eu vou querer Vem cá, bacana, assim, você me ama Meu coração, não dá pra te passar Agora pensa, que é legal, tá com a cabeça Joga a mão pra cima, sai do chão, que eu quero ver Joga a mão pra cima, bate na palma da mão aí Tchá, 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 bonito E ô, diz aí Como é que é? E ô, diz aí E mais uma que eu tive o prazer de gravar na pimenta E que eu não quero ver ninguém parado aí embaixo não, hein Segura aberta Tem pimenta nativa na área, meu irmão Vem pro pé do chão Vem Cadê? Todo mundo tá maluco, todo mundo tá finel Todo mundo tá maluco, todo mundo tá finel Todo mundo tá nelé da cuca, velho Todo mundo tá maluco, todo mundo tá finel Todo mundo tá maluco, todo mundo tá finel Todo mundo tá nelé da cuca, velho Foi no primeiro amor que tudo começou Eva chegou, Adão pirou, ficou cantando Eva falou, eu sou diante, eu sou sofrer Foi no primeiro amor que tudo começou Eva chegou e a serpente endoidou Adão pirou, ficou cantando Eva falou, eu sou diante, eu sou sofrer No paraíso, um belo dia de manhã Eva comeu, comeu e deu pra ele uma maçã Adão pirou, pirou E a galera que já esquentou Joga a mão pra cima e sai do chão Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Tá lindo Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Joga pra cima e sai do chão, sai do chão, sai do chão Tá esquentando Foi no primeiro amor que tudo começou Eva chegou e a serpente endoidou Adão virou, ficou cantando Eva falou, eu sou diante, eu sou sua flor Foi no primeiro amor que tudo começou Eva chegou e a serpente endoidou Adão virou, ficou cantando Eva falou, eu sou diante, eu sou sua flor Paraíso, um belo dia de manhã Eva comeu, comeu, me deu pra ele uma maçã Adão virou, virou Cadê você? Joga a mão pra cima e sai do chão Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Todo mundo tá leleza com café Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Joga a mão pra cima e sai do chão, sai do chão E vem no reggae! Foi no primeiro amor que tudo começou Eva chegou e a serpente endoidou Adão virou, ficou cantando Eva falou, eu sou diante, eu sou sua flor Foi no primeiro amor que tudo começou Eva chegou e a serpente endoidou Adão virou, ficou cantando Eva falou, eu sou diante, eu sou sua flor No paraíso, um belo dia de manhã Eva comeu, comeu Adão virou, virou Ficou tantam, tantam Joga a mão pra cima e sai do chão Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel 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 Joga a mão pra cima e sai do chão, sai do chão, sai do chão E vem no reggae! Foi no primeiro amor que tudo começou Eva chegou e a serpente endoidou Adão virou, ficou cantando Eva falou, eu sou diante, eu sou sua flor Foi no primeiro amor que tudo começou Eva chegou e a serpente endoidou Adão virou, ficou cantando Eva falou, eu sou diante, eu sou sua flor No paraíso, um belo dia de manhã Eva comeu e deu pra ele uma maçã Adão virou, virou, ficou tantam, tantam E segue no reggae dizendo assim Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pinel Segura o reggae! Vamos soltar a voz dizendo assim Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Deste lugar, baby Diz aí Como é que é? Pra onde quer que você vá Que você me carregue Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá Pra onde quer que você vá Que você me carregue Mojinha Quirá Quirajá 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 Aonde só beijar você Você beijar-me só Marajó Marajá Marajá Marajó 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 Vamos fugir, deste lugar, baby Vamos fugir Pra um dia junto ao balcão, onde a gente escorregue Cada dia de manhã, flores que a gente recue Uma banda de maçã, outra banda de recue Eu tô cansado de esperar que você me carregue Diz aí, pois chega que irá irá já, irá já Aonde eu só beijar você, você beijar-me só Marajó, Marajó Qualquer turma, outro lugar qualquer Qual poré, qual poré Qualquer turma, outro lugar azul Céu azul, céu azul Aonde eu só beijar você, você beijar-me só Marajó, Marajó Qualquer turma, outro lugar qualquer Qual poré, qual poré Qualquer turma, o sol, o dia lar ao sul Céu azul, céu azul Onde a gente sobe o corpo, o dia não passa o corpo, não Se segura, galera, que lá vai bater Cadê você? Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu fico, vale, vale, esse povo é vivo E é triste, vale, vale, o futuro existe Eu fico, vale, vale, o triu não para O barqueiro não para, o barro não para Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vai, tu preparado Vou chegar lá em cima Se quiser vir comigo, eu me Vem, vem, vem Vem, vem, vem A galera não para A galera não para Vem, vem, vem Vem, vem, vem Joga a mão pra cima e sai do chão Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o teu corpo Levanta o coração, sujeito carinhoso Tá lindo! Levanta o coração, sujeito carinhoso Vai buscar o Dalila Vai buscar o Dalila, Ligê Vai buscar o Dalila Vai buscar o Dalila, Ligê Levanta o coração, sujeito carinhoso Levanta o coração, sujeito carinhoso Levanta o coração, sujeito carinhoso Vai buscar o Dalila Vai buscar o Dalila Tem alguma Dalila aí embaixo ou não? Vai buscar o Dalila Vai buscar o Dalila Vai buscar o Dalila Vai buscar o Dalila Ligê 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 Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o teu corpo Levanta o coração, sujeito carinhoso Lá vai thirsty carinhoso Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o tom закomma Levanta o coração, sujeito carinhoso Vai buscar o Dalila Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o teu corpo Levanta o coração, sujeito ganhoso Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o teu corpo Levanta o coração, sujeito ganhoso Vai buscar a lina, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Vai buscar a lina, vá, lá vai Vai buscar a Lila Vai buscar a Lila ligeira Vai buscar a Lila Vai buscar a Lila ligeira Ligeira, 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 ligeira Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, levando o coração, joga pra cima que tá bonito Vai lá vai, lá vai, lá vai, levando o coração, sujeito alinhoso Vai buscar da Lila, vai buscar da Lila, Ligê Vai buscar da Lila, vai buscar da Lila, Ligê Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, levando o coração, sujeito alinhoso Lá vai, lá vai, lá vai, levando o coração, sujeito alinhoso Vai buscar da Lila, vai buscar da Lila, Ligê Vai buscar da Lila, Ligê Vai buscar da Lila, vai buscar da Lila, Ligê Lê, 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 lê Joga pra cima e vem! Um grande abraço ao TV Juácona Está o empurre-empurra aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo Agora é pular no meio do povo Está o empurre-empurra aqui Mas tá gostoso Empurre-empurra aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é fumar o medo Aqui se dança a valsa, aqui se dança a Luís Cada um dança do jeito, só não pode ir pra triste Aqui se dança a valsa, aqui se dança a Luís Cada um dança do jeito, cadê você? Oi, 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 deram opção pro meu pé Não quero saber quem foi, diz aí Oi, 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 deram opção pro meu pé Não quero saber quem foi, quem falou Quem falou, quem falou Vital, empurra, empurra aqui, mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do fogo Melhor ainda é pular no meio do fogo E tal, empurra aqui, mas tá gostoso Empurra e empurra aqui, mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do fogo Melhor ainda é pular no meio do fogo Aqui se dança a valsa, aqui se dança a Luís Cada um dança do jeito, só não pode ir pra triste Aqui se dança a valsa, aqui se dança a Luís Cada um dança do jeito, cadê você? Oi, 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 deram opção pro meu pé Não quero saber quem foi Oi, 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 deram opção pro meu pé Não quero saber quem foi Me balou, me bala, me bala 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 Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher, diz que você Amor, por favor, não desligue o telefone E você é o meu homem A vida inteira te dei o meu amor Por um deslize, jamais me perdoou Se eu errei, foi porque não me amou Então, carite, me perdoe, por favor Se eu errei, foi porque não me amou Então, carite, me perdoe, por favor Vem se dar um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida, tu diz que me enlouqueça De novo essa história não vem Desculpa, você não vale nada o telefone Diz aí, amor, por favor Festa bonita, diz aí E você, vem Amor, por favor, não desligue o telefone E você, vem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você, vem A letra dessa música que aconteceu Com o nosso peccionista Torinho Esse grandão aqui, ó Aconteceu exatamente, cara A vida inteira Te dei o meu amor Por um deslize Jamais me perdoou Se eu errei Foi porque não me amou Tão carente Me perdoe, por favor Se eu errei Foi porque não me amou Tão carente Me perdoe, por favor Vê se tá rompendo Pra minha cabeça Sai da minha vida, tu diz que me enlouqueça De novo essa história não vem Se desculpa, você não vale nada o telefone Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou E você Vem Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou E você Joga pra cima Eu já visei Se cansar Pede que eu alivio Quando eu te pegar Você vai ver Você vai ver Ai de ti, ai de ti Vai se amarrar Só pra querer saber de mim Você vai se dar bem E eu também Você vai se dar bem E eu também Vem Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não quem disse, me disse Se não tem sorte, não olha Desse jeito que sou Comigo Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não quem disse, me disse Se não tem sorte, não olha Desse jeito que sou Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer Tocar e me entrego Faz o amor acontecer Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer Tocar e me entrego Faz o amor acontecer Vamos namorar Beijar na boca 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 Quando eu te pegar Você vai ver Você vai ver Ai de ti, ai de ti Vai se amarrar Só pra querer saber de mim Você vai se dar bem E eu também Você vai se dar bem E eu também Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não quem disse, me disse Se não tem sorte, não olha Desse jeito que sou Comigo Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não quem disse, me disse Se não tem sorte, não olha Desse jeito que sou Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer Tocar e me entrego Faz o amor acontecer Quando o homem é pra valer, quando o homem é pra valer O carinho me entrega, faz amor acontecer Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor Comigo não tem nem se mentir, se nunca chove, não olha Desse jeito que sou comigo Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor Comigo não tem nem se mentir, se nunca chove, não olha Desse jeito que sou comigo Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor Comigo não tem nem se mentir, se nunca chove, não olha Desse jeito que sou Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor Joga a mão pra cima, bate na palma da mão aí Tchá, 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 bonito E ô, isso aí Como aqui é E ô, isso aí Ó Como eu vi, tem muita gente afim de beijar na boca É o primeiro dia da festa, né? Cuidado pra você não arrumar uma ciumenta aí embaixo E queira que você só beije ela durante os quatro dias, né? Porque eu sei que a galera gosta de beijar várias por dia Imaginem, se você acha uma musa inspiradora, né? Que lhe pega de jeito Você vai ter que ficar só com ela até o final E de repente você vai cantar uma música que diz assim Joga pra cima Vamos tirar esse pé do chão que tá ficando lindo Saia dessa paranoia de dizer que tem outra Porque assim você vai ficar louca É um amarro seu ciúme possessivo Nunca põe fé naquilo que eu digo Me liga toda hora pra saber com quem é que eu sou No futebol com os amigos, ouê Quem já achou uma ciumenta, joga essa mão pra cima Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Cadê? Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Saia dessa paranoia de dizer que tem outra Porque assim você vai ficar louca É um amarro seu ciúme possessivo Nunca põe fé naquilo que eu digo Me liga toda hora pra saber com quem é que eu estou No futebol com os amigos, ouê Quem achou uma ciumenta, joga a mão pra cima Ciumenta Para de ser tão ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ah, faz quanta gente achou ciumenta aqui Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Saia dessa paranoia de dizer que tem outra Porque assim você vai ficar louca Porque assim você vai ficar louca É um amarro seu ciúme possessivo Nunca põe fé naquilo que eu digo Me liga toda hora pra saber com quem é que eu estou No futebol com os amigos, ouê Joga a mão pra cima, sai do chão Cadê? Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Tá ficando bonita a festa Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Saia dessa paranoia de dizer que tem outra Porque assim você vai ficar louca É um amarro seu ciúme possessivo Nunca põe fé naquilo que eu digo Me liga toda hora pra saber com quem é que eu estou No futebol com os amigos, ouê Cadê a galera ciumenta? Joga pra cima Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Tá bonito Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Foi numa festa gelicuba livre E na vitrola nos que acordou A meia luz e o som de Johnny Weaver Aquele tempo que você se viu Sentindo a pele a tua energia Quando peguei de neve a tua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa, mas o que a dança Quase dormi na festa Do beijão você se viu A minha fantasia Eu quero as duas mãos da galera lá em cima Cadê? Eu perguntava do Youana Tess E te abraçava do Youana Tess Lembra você Sonho a mais, não faz mal Eu perguntava do Youana Tess E te abraçava do Youana Tess Lembra você Sonho a mais, não faz mal Foi numa festa gelicuba livre E na vitrola os que acordou A meia luz e o som de Johnny Weaver Aquele tempo que você sonhou Sentindo a pele a tua energia Quando peguei de neve a tua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa, mas o que a canção Quase no fim da festa O beijão você se viu A minha fantasia O mundo joga a mão pra cima Sai do chão, cadê? Eu perguntava do Youana Tess E te abraçava do Youana Tess Lembra você Eu perguntava do Youana Tess E te abraçava do Youana Tess Lembra você Sonho a mais, não faz mal Sonho a mais, não faz mal E diz aí pra mim Eu perguntava do Youana Tess E te abraçava do Youana Tess Lembra você Sonho a mais, não faz mal Eu perguntava do Youana Tess E te abraçava do Youana Tess Lembra você Sonho a mais, não faz mal Lembra você Sonho a mais, não faz mal Lembra você Sonho a mais Sonho a mais, não faz mal Sou praeiro, sou guerreiro Sou praeiro, sou guerreiro Sou praeiro, quero mais brilhante Sou praeiro, sou praeiro Vem prazer linda Sou praeiro, as mãos vão vencer de novo Sou praeiro, sou guerreiro Sou praeiro, sou praeiro Sou praeiro, sou guerreiro Sou praeiro, quero mais Eu não quero nada mais Uma galera desce minha frente Eu não preciso de mais nada Só quero que vocês se acabem embaixo Eu não quero ver ninguém parado Tiet Boca é aqui Tem que emitar Na ativa e na área, meu irmão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Bom dia. Música 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 Eu vou voar a nada desse amor Vou encontrar seja onde for Eu quero esse amor, eu quero esse amor, eu quero esse amor Eu vou voar a nada desse amor Vou encontrar seja onde for Eu quero esse amor, eu quero esse amor, eu quero esse amor Joga pra se viver Eu preciso encontrar um amor Que me deixe arrasado na cama Vamos buscar te desejar, vamos brincar em um beijo Vamos que me coloque a minha amor Amor que não tenha capricho, amor que me jogue no lixo Amor que esmague meu peito Pode ser um amor infiel, cuida um filé bem pro céu Joga a mão pra cima, sai do chão, cadê você? Eu vou voar atrás desse amor Vou encontrar, seja onde for Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu vou voar atrás desse amor Vou encontrar, seja onde for Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Um amor que vacunça minha vida Se eu for que eu não deixe saída Ou então que acalme o meu coração Não importa Joga a mão pra cima, sai do chão, cadê você? Diz aí! Eu vou voar Vou encontrar, vou encontrar Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu vou voar atrás desse amor Eu vou encontrar, seja onde for Eu quero esse amor 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 Tem alguém cansado aí, não? Eu vou jogar uma música aqui pra Pra meu amigo Berguinha aqui Que ele gosta pra caramba dessa música O cara pediu Essa vai pra você, quer ver? Essa vai pra você Essa vai pra você, quer ver? Essa vai pra você, quer ver? Essa vai pra você E aí Eu quero esse amor Música 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 Maria, sua final de amar a Pereira Góes Você culto e vai Eu quero te ouvir Baby, eu te amo E farei sempre com você Baby, eu te amo Como é que diz? Baby, eu te amo E farei sempre Sempre que vocês quiserem Baby, eu te amo E vocês olham Quem estiver cansado está liberado Agora quem ainda não cansou Não pode ficar parado de jeito nenhum Vai ter que jogar a mão pra cima e sair do chão Porque aqui hoje Tem pimenta nativa na área mesmo Eu te amo Senhor, eu te amo Entre a mão Você me dá Eu te amo E eu te amo Que eu te amo É a mesma coisa Eu te amo Música 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 Quem é alguém cansado ainda, vai aguentar até o final, quem ainda não cansou, joga a mão para cima para ver, que coisa linda né rapaz, então, para vocês respirarem, eu vou puxar uma, para a gente cantar junto e conversa assim. Para ficar mais bonito ainda, a galera de frente para mim de novo aqui, quem já está de frente para mim, joga a mão lá em cima, as suas mãos lá em cima aí, para a direita e para a esquerda, assim ó, para ver, e diz, meu, meu, diz, meu, meu, diz aí. E aí Já estou entendendo, o amor do coração, a América vai começar. Se a gente, a sua vida só, é perda de um ponto de armar. A América, a gente, 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 a gente. A América, a América, a América, a gente, 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 a E eu quis ir lá, morrendo, na boca do chão, sabe o que é prazer, se aterra, e de ver, será só o que você já tem. E eu quis ir lá, morrendo, na boca do chão, sabe o que é prazer, se aterra, e de ver, será só o que você já tem. E eu quis ir lá, morrendo, na boca do chão, sabe o que é prazer, se aterra, e de ver, será só o que você já tem. E eu quis ir lá, morrendo, na boca do chão, sabe o que é prazer, se aterra, e de ver, será só o que você já tem. E eu quis ir lá, morrendo, na boca do chão, sabe o que é prazer, se aterra, e de ver, será só o que você já tem. E aí 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 Tudo bem. Estou me dando o outro, não sei nada de prazer. Essa aqui é do que euerei. A galera toda com as suas formas em cima. Eu direto e caí, o que eu tô assim. Se você é linda, você é energia. As mãos, as mãos, as mãos. Se eu me cair, as mãos. Se eu me cair, as mãos. Não vale mais chorar por ele. Ele jamais chegou. Ele jamais chegou. Se eu me cair, as mãos. Ele é antigo. Se eu me cair, as mãos. Ele é antigo. Não vale mais chorar por ele. Se eu me cair, as mãos. Não vale mais chorar por ele. Música E aí 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 E aí